Outra coisa muito importante que você precisa saber É resistência mecânica do forro Como assim, Helena? O forro não tem altura, é diferente da parede, não Mas você pode botar ventilador, luminário Você pode pendurar várias coisas pesadas Então em diversos momentos você vai ter que botar mais estrutura Mais tirantes em parte do seu forro Porque tem alguma coisa pendurada muito pesada Já tive uma obra que penduraram uma escultura no teto Como é que faz isso? Pois é Então vocês precisam prever Se vai ter alguma coisa muito pesada pendurada no seu forro Para ali você fazer corretamente e botar um reforço na sua estrutura E por último, outro fator importante O fogo Como a gente disse, o drywall serve como uma proteção passiva Então o que a gente pode? A gente pode utilizar o sistema de forro para proteger a estrutura Ou então você vai ter ambientes que, sei lá, laboratório Laboratório às vezes demanda que o forro seja resistente a fogo Por quê? Porque pode ter uma reação química O que que seja Então a gente tem também solução de forro resistente ao fogo A própria placa RF pode ser chapeada na estrutura E pode ser utilizada para o forro Fechado? Então agora vocês conseguem direitinho conseguir escolher Qual tipo de forro vocês vão estar utilizando Viajeos 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 ば